Olha, eu já te falei que eu preciso disso pra hoje Eu preciso que você me envie esses documentos hoje, eu fui claro Tá tudo bem com você, Lana? Ai, amor, sim, tá tudo bem, sim Olha pra mim, Lana, deixa eu olhar uma coisa no seu rosto O que é que significa isso? Parece que não é qualquer com esse batom Tira isso, tá? É, me perdoa, meu amor Ai, Ariel, que tal a gente almoçar naquele restaurante que a gente foi outro dia? Eu não posso, Lana, tenho muitos problemas pra resolver na empresa Além do mais, Lana, eu tenho que viajar, você não lembra? Ai, é verdade, cabeça minha, eu tinha esquecido completamente Novidade, né, Lana? Você nunca lembra de nada Paulo, eu quero que você leve a Lana pra almoçar, pra almoçar hoje, tá bom? Pode levar ela onde ela quiser, pode até ser o mais caro, tá bom? Quem sabe assim ela me deixa em paz Tá bom pra você, Lana? Tudo bem, senhor, como o senhor desejar Agora vamos, Paulo, que eu estou atrasado Amor, eu resolvi ficar aí em casa mesmo Não vou sair mais... Ai, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado mesmo? A gente fica tão frio comigo, eu não consigo entender Ele não empresta mais atenção no mim Não, não, meu marido O meu marido, ele tá dormindo, eu acho melhor a gente não fazer isso Não, não é Não, 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 isso não é certo Mas e a maneira como o seu marido te trata, você acha certo? Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Nada não, meu amor, eu só tive um sonho muito estranho que eu acabei de ter Nossa, amor, você tá tão bonito É, eu sei Deixa eu te falar, sabe o que eu tava pensando? Eu estava pensando uma coisa, bem que eu podia te acompanhar, né? Nesses seus viagens de negócio Seria uma boa ideia, né? É sério, Luana? Mas é claro que sim, né? Eu não queria mais ficar sozinha em casa Você não vai ficar sozinha em casa O pau tá aí pra te acompanhar, pra te levar pra onde você quiser Sim, eu sei, mas... Mais nada, mais nada É só viagem, você precisa entender isso Mano, se você for, você vai mais me atrapalhar do que outra coisa Dá pra você entender isso? Sim, eu entendi Que ótimo, agora eu preciso ir, porque senão eu perdi meu voo Opa, bom dia Bom dia Você tá bem? Não, eu não estou Mas não é nada importante, deixa pra lá Mas pra mim é importante Ei, o que você acha que você tá fazendo? Eu só quero te fazer feliz, só isso E o que te faz pensar que eu tô interessado em você? Na verdade é porque eu sempre gostei de você E eu queria te ver feliz E eu não quero ver você sofrendo ao lado daquele babaca do seu marido E você nunca tá feliz do lado dele mesmo? E o seu sorriso é tão lindo, você deveria sorrir mais Olha só, você não sabe nada da minha vida, muito menos do meu relacionamento, tá? Eu sei sim, e eu sei tudo sobre o seu marido Como sim, do que você tá falando? Vai, entra Confia em mim, eu vou te mostrar tudo o que eu sei Entrar no porta-mala? Ah, isso é ridículo Você tá duvidando de mim? Porque eu não sei de nada Então eu vou te mostrar Vou mostrar tudo o que eu sei Vem Ó, tudo pronto? Tudo certo, senhor Podemos ir? Podemos ir Ah, eu não vejo a hora da gente fazer essa viagem Nem diga, eu tô muito empolgada Ai, que maravilha, hein, Ariel Então essa aqui que é a sua viagem de negócio? O que você tá fazendo aqui, Lando? Ah, eu achava que o problema era eu, né? Mas agora eu vejo que é você, seu traidor Isso só pode ser coisa sua, né, Paulo? Você que deve ter armado tudo isso Tira Isso que você queria, né? Mas depois do nosso divórcio As nossas coisas serão divididas em partes iguais E eu vou ficar com a nossa casa E eu quero que você saia de lá hoje mesmo Você pode levar seu qualquer junto com você Ah, e o carro, sabia? Ele vai ficar comigo Vai, anda, some da minha vida Eu nunca mais quero ver você Você que é que eu levo você em algum restaurante Ainda tá bem tarde Você precisa almoçar Vamos, vamos fazer isso mesmo Vamos fazer uma reserva, sentar e comer Tá certo É, mas eu queria te falar uma outra coisa Professor, antes de você falar, espera Eu quero te pedir só uma última coisa Não me chama mais, senhorita Pode me chamar de você Claro, com todo prazer Olha, Paulo, muito obrigada por tudo, viu? Não, 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 não